Olá, eu sou a Jane Delcorso, sou enfermeira formada pelo Centro Universitário São Camilo, sou também consultora em aleitamento materno, sou pós-graduada em enfermagem ginecológica e hoje eu vim falar um pouquinho sobre aleitamento materno. Vamos falar então um pouquinho sobre a rosquinha de peito ou a rosquinha de amamentação, que é essa rosquinha feita de pano que nós utilizamos aqui na região do complexo aréu mamilar para que evite com que o mamilo fique em contato direto com o sutiã. É muito utilizado para as mulheres que acabaram de ter bebê, que estão passando por aquele momento da apojadura, então é bem importante e ao invés de você utilizar a concha que abafa o mamilo, a areola, que pode levar a um processo de candidíase mamária ou uma obstrução de dúpto, então deixa ela de lado. Vamos fazer rosquinha porque ela deixa com que essa região do peito fique mais livre, respire melhor, não aperta e faz com que o leite que possa escorrer a que seja absorvido por esse tecido e também pode fazer com que tenha essa proteção, né? Para que não deixe o mamilo em contato direto do sutiã e faz com que naquele período que está mais sensível, né? Então a mama está mais sensível, a areola está mais sensível, o mamilo mais sensível, evite qualquer atrito, tá bom? Então eu vou ensinar você a fazer a rosquinha. Primeiro passo, eu peguei um pano bem grande, uma fralda, aquelas fraldas de bebê que a gente compra de tecido e eu cortei ela em triângulo, mas existem várias maneiras de fazer rosquinha e é basicamente sempre a mesma situação, a gente fazer um rolinho, então vamos lá, eu vou enrolar essa fraldinha como se fosse um rolinho, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá rolando. Depois eu vou chegar aqui no meio e eu vou fazer a letra E. Tá vendo? A partir daí, eu vou passando para dentro e para fora esse paninho aqui. As pontinhas, vamos lá. Essa pontinha você pode amarrar, inclusive. Tá vendo? Essa rosca ficou um pouquinho maior, que o pano é um pouquinho maior, mas você pode fazer conforme a sua necessidade. Se o mamilo for um pouquinho maior, use um tecido mais grossinho, ou então use uma fralda inteira, não corte pela metade e só dobre ela e faça um ezinho maior, né? Mais gordinho. E aí vai fazer com que o seu mamilo não encoste no sutiã e você tenha uma proteção maior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.